O termo utopia é bastante popular nos dias de hoje. Em sua raiz, o conceito era utilizado para designar perfeição, completude, algo digno apenas dos sonhos e desejos. Por isso, aos poucos foi dando lugar ao significado de impossível, inalcançável. A expressão foi utilizada pela primeira vez no título do livro homônimo publicado pelo filósofo Thomas More em 1516. A obra conta a história de uma sociedade fictícia, aparentemente perfeita. Apesar do termo ter sido usado pela primeira vez na Idade Média, o conceito é bem mais antigo do que isso, possuindo exemplares até mesmo na Grécia Antiga, como é o caso da República de Platão. Assim como na obra medieval, o filósofo grego tentou mostrar como seria uma sociedade perfeita, guiada pela razão, mas também fracassou no projeto. Mais tarde, especialmente depois da década de 1950, se popularizou o conceito de distopia, a utopia, sobretudo depois do lançamento de 1984 de George Orwell. Esse termo, como o próprio nome indica, faz uma oposição à utopia, descrevendo cenários futuros, catastróficos e, diferentemente do primeiro caso, assustadoramente possíveis. O caso que iremos apresentar para você hoje aconteceu mais ou menos nessa época. Não se trata de uma obra literária, ficcional, mas de um experimento que ilustrou muito bem essa transição entre a utopia para a distopia. E o pior, apesar de ter sido conduzida em ratos, foi associada às civilizações humanas e lançou um alerta para tomarmos cuidado. Caso contrário, teremos que lidar com as consequências devastadoras de uma possível extinção da humanidade. Tudo começou em 1947. O aumento vertiginoso na densidade demográfica dos Estados Unidos começou a preocupar vários especialistas. O avanço da medicina, das políticas públicas, das condições de trabalho, contribuíram para uma redução significativa da mortalidade infantil e um aumento da expectativa de vida. O resultado não poderia ser outro. A população, principalmente das grandes cidades, começou a crescer rapidamente, assim como o temor a respeito do uso dos recursos naturais. Muito começou a se especular, nas mais diversas áreas, sobre quais seriam os impactos para o futuro da humanidade. Foi então que o etólogo estadunidense John B. Calrum projetou um experimento para analisar as consequências da superpopulação em uma colônia de ratos. A etologia é o ramo da ciência que estuda o comportamento animal e a intenção de John era transpor os resultados para as sociedades humanas. A experiência começou em uma fazenda, um espaço cedido pelo vizinho do cientista. Calrum ergueu um cercado de aproximadamente mil metros quadrados, próximo a uma pequena floresta da propriedade. Segundo as estimativas do pesquisador, o espaço seria suficiente para abrigar até 5 mil animais e foi batizada de Cidade dos Ratos. John adicionou 5 ratazanas prenhas no cercado e deu início às observações. No entanto, houve uma surpresa. Em dois anos de experimento, a população de animais nunca ultrapassou os 200 indivíduos. A expectativa era que, pelo menos, a cidade abrigasse mil cobaias. Intrigado, o pesquisador repetiu o experimento mais 23 vezes, sempre alcançando resultados muito parecidos. Ele, então, atribuiu esse fenômeno ao fato de que os animais estavam expostos às condições naturais, como predadores, doenças, condições climáticas, enfim, características inerentes à natureza, que geralmente contribuem para o controle populacional e equilíbrio do ecossistema. Assim, John decidiu repetir o experimento mais uma vez, a 25ª tentativa, o que a fez ficar conhecida como Universo 25, ou, como veremos a seguir, Utopia dos Ratos. Já que o maior obstáculo enfrentado em sua pesquisa estava na incidência de causas aleatórias, Calum optou por conduzi-la em um ambiente totalmente controlado, onde nada ou quase nada pudesse interferir nos resultados. Nesta época, por volta de 1954, ele já estava trabalhando no laboratório de psicologia do Instituto Nacional de Saúde Mental, e este foi o local escolhido para conduzir a próxima tentativa. John construiu um tanque com uma área de aproximadamente 3 metros quadrados, com paredes de 1,5 metro e uma temperatura constante de 20 graus Celsius, considerada ideal. Além disso, para que não houvesse disputas, concorrências, preocupações, estresse, nenhuma interferência no comportamento dos animais, o cientista equipou o dispositivo com tudo o que os ratos precisariam. Abrigo, água, comida, material para ninho, tudo à vontade, em abundância. Por isso, o projeto foi apelidado de Utopia dos Ratos, pois tudo quanto era necessário estaria disponível a eles, tal qual uma utopia pensada por nós, humanos. O objetivo central da investigação ainda era o impacto social da superpopulação, mas isso quase muda de figura, pois algo assim jamais poderia ser alcançado pelos animais na natureza. Então, podemos dizer que ele também estava medindo os efeitos de uma utopização da sociedade, mas é claro que isso não era algo intencional, até porque eu tenho quase certeza de que esse termo sequer existe. No tanque havia 256 abrigos capazes de comportar vários animais. Além disso, existiam divisões diárias, algo colocado para facilitar as medições. Mas os ratos poderiam circular livremente pelo espaço. O espaço ainda contava, como mencionamos, com os equipamentos responsáveis por dispensar a comida e a água, tudo à vontade, sem necessidade de racionamento ou competição. A experiência começou com oito animais saudáveis, quatro pares de machos e fêmeas. Essa primeira etapa foi descrita pelo pesquisador como fase de estrutura, ou período de luta, e durou aproximadamente 104 dias. Durante esse tempo, os roedores se ajustaram ao habitat e construíram seus ninhos. Na fase seguinte, descrita como a exploração, os casais se encontraram, acasalaram e começaram a procriar. Aqui pode ser observada uma explosão populacional, já que o número de indivíduos dobrava mais ou menos a cada 55 dias. Segundo os cálculos do cientista, o número máximo de animais que o abrigo poderia suportar era cerca de 2.200 ratos. A partir disso, a superpopulação começaria a provocar seus efeitos, como a disputa por espaço e recursos, e era exatamente isso que ele esperava medir. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. Com 315 dias, a utopia dos ratos já contava com mais ou menos 620 animais. Carol começou a observar algumas estratificações sociais. Os machos dominantes desenvolveram comportamentos agressivos, atacando outros animais, provocando-os sem motivo aparente e até praticando canibalismo, apesar de terem comida suficiente para todos. Por outro lado, os ratos ômegas, base da hierarquia, eram tímidos e interromperam o acasalamento quando passaram a ser rejeitados pelas fêmeas. Como já não tinham papel social relevante, eles se afastaram do grupo, passaram a viver marginalizados e passavam praticamente todo o tempo comendo e dormindo, evitando conflitos com os demais animais. Enquanto isso, as fêmeas ficaram sobrecarregadas no cuidado dos ninhos e dos filhotes e também desenvolveram comportamentos agressivos, que inicialmente eram direcionados para outros animais adultos, mas acabaram sendo transferidos para os filhotes. Muitas vezes, elas chegavam a abandoná-los, o que provocou uma taxa de mortalidade de quase 90% entre os mais jovens. Tudo isso, aliado à diminuição dos acasalamentos, impactou severamente no crescimento populacional e deu-se início à fase de estagnação. Com 560 dias de experimento, os ratos perderam a capacidade de agirem como tal e não eram mais guiados pelo instinto. As funções já não eram as mesmas vistas da natureza, as brigas eram cada vez mais frequentes e aqueles que nasceram nesta fase não tinham parâmetros para seguir e já cresciam com graves distúrbios mentais. Em determinado momento, a taxa de mortalidade dos filhotes chegou a 100%, o que significa que não haveria mais crescimento populacional, apenas declínio daquelas cobaias que restaram. Então, entramos na fase da morte. Essa geração que nasceu e cresceu num ambiente anormal, sem parâmetros, apenas comia, bebia e se higienizava. Foram batizados pelo cientista de os belos. E entre as principais características estavam a apatia social, perda de propósito de vida e reclusão, pois preferiam sempre estar sozinhos e evitar o contato com outros animais. Como podemos imaginar, uma sociedade não pode se desenvolver dessa forma. E pouco tempo depois, todas as cobaias morreram, provocando a extinção da população da utopia dos ratos. Um artigo contendo os resultados do experimento foi publicado por John Cowrum, em 1962, na revista Scientific American. A conclusão do cientista foi de que os ratos, assim como os humanos, só prosperam se tiverem um senso de identidade e propósito bem estabelecidos. Assim, o mundo não possui estresse, ansiedade, motivos pelos quais lutar não ativa nosso instinto de sobrevivência e acaba provocando o caos que leva à extinção. Publicações desse tipo geralmente chegam primeiro na comunidade científica, o que é natural. Mas quando alcançou o público geral, os resultados descritos por John causaram um certo alvoroço. Muitos criticaram suas conclusões. Afinal de contas, ratos têm certas semelhanças com humanos, especialmente na química cerebral, social, o que os faz serem usados com frequência, como cobaias em experimentos. Contudo, o comportamento social dos humanos é algo inerente à nossa espécie, seja por qualquer motivo que você possa eleger, nosso processo evolutivo, nossa biologia ou nossa conexão com um ser divino. Assim, não seria tão fácil simplesmente transpor os resultados da experiência. violência. Mesmo assim, as consequências do crescimento populacional aliadas às mudanças climáticas são, sim, uma ameaça potencial para a humanidade. Portanto, devem ser tratadas com seriedade. Uma pauta que deve ser trabalhada com esforços de autoridades internacionais. No mais, provavelmente, nós nunca teremos a chance de analisar os efeitos de uma utopia em nossa sociedade, já que elas são, inerentemente, inalcançáveis. Contudo, se tomarmos os exemplos descritos pela literatura e demais obras ficcionais, talvez seja melhor lutarmos com as dificuldades do dia a dia mesmo, viu? Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau.